Fala galera, beleza? Seguindo aí a série de vídeos de bancos gratuitos, hoje eu vou mostrar pra você como encontrar ícones gratuitos para baixar na internet. Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar pra vocês quais são os sites que eu utilizo para pegar ícones de graça e como eu faço para utilizá-los nas minhas artes em vetor. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Marcio Maguari e se você é iniciante e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra eu te ajudar com as minhas dicas e tirar as suas dúvidas na hora de você criar e finalizar as suas artes. E se você é mais experiente, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo que é muito importante pra mim já dá aquele like e me ajuda aí a compartilhar conhecimento e ajudar quem precisa de ajuda. Com o boom dos aplicativos de celular e o avanço da internet, quando se quer passar uma mensagem rápida não tem como pensar e não utilizar os ícones. Desenhos que transmitem de uma forma simples e eficiente uma ação que um determinado indivíduo tem que tomar quando vê ele. Um exemplo básico e bem conhecido de todos há um bom tempo são os ícones de um controle remoto, por exemplo. Ligar, play, avançar, mudo. Um controle remoto tem diversos botões representados por ícones que mandam uma mensagem direta para o nosso cérebro para entendermos o que dá pra fazer com aquele controle clicando naqueles botões. Outro exemplo muito presente nas nossas vidas nos dias de hoje são os ícones das redes sociais. Seguir, curtir, compartilhar, salvar estão em diversas redes sociais que utilizamos no nosso dia a dia. Seja para o entretenimento, para fazer uma compra ou até mesmo para trabalhar. E na criação de algumas artes como anúncios, apresentações, manuais e e-books nós utilizamos ícones, mas aonde encontrá-los? Eu vou precisar desenhar um ícone toda vez que eu precisar? A resposta é não. Você pode utilizar os bancos de ícones gratuitos. E o primeiro que eu vou te apresentar é o flaticon.com Bora lá, acessa aí do seu navegador, escreve lá ó flat com T mudo, icon com N no final e dá a busca lá, ele vai aparecer aqui ó, logo no comecinho você acessa ele, você pode fazer aqui a sua inscrição gratuitamente como outros bancos gratuitos que eu tenho mostrado aqui no canal ele também tem a versão paga e a versão gratuita então faz aí o cadastro gratuito que ele vai atender bem. Ele pode vir aqui como apareceu aqui pra mim agora ó, em inglês mas você pode vir aqui ó, nessa bandeirinha do lado direito aqui ó e colocar pra traduzir para o português assim fica mais fácil pra gente fazer aqui a nossa pesquisa ó do lado esquerdo aqui ó, ele tem aqui esse campo de busca e você pode clicar aqui ó, pra escolher por ícones ou por pacotes o que são os pacotes? Os pacotes são esses conjuntos de ícones ó por exemplo ó, se você clicar aqui ó, nesse primeiro pacote você vai ver que ele vai te apresentar uma série de ícones de animais que foi o lá o pacote que eu escolhi e aqui ó, do lado esquerdo ó, você pode escolher aqui ó por linear ele vai passar para a linha ó ou esse fillet, fillet, ao inglês é só com o preenchimento e o último aqui que é o flat, é o coloridinho então, aqui você já consegue escolher aqui ó que tipo de ícone você quer vamos clicar aqui por exemplo e vamos procurar, sei lá, por um ícone de Whats ah, meu Pio, um ícone de Whatsapp se você acessar aqui, dar a busca aqui no ícone de Whatsapp ele vai te apresentar aqui uma série de opções essa primeira faixa aqui ó tome cuidado para não clicar nela aqui ó é a primeira e segunda linha aqui ó são de propagandas de sites pagos ó no caso aqui ó, essa primeira faixa nessa busca que eu dei aqui do ícone do Whatsapp ó tá promovendo aqui o site da Adobe Stock e ele começa aqui ó, nessa parte mais abaixo você vai verificar também que em alguns ícones tem uma coroazinha ali de rei essa coroazinha ó, como nesse aqui ó por exemplo, é de um ícone pago então não precisa clicar no pago utiliza aí os que tem a apresentação gratuita mas você não precisa se preocupar com isso porque tem muito ícone nesse site e você pode escolher aí um ícone similar ao pago gratuitamente para você utilizar aí nas suas artes ó vamos clicar aqui por exemplo ó nesse primeiro aqui do lado esquerdo ó ele já vai te abrir aqui o ícone e vai te dar as opções aqui do lado direito para você baixar esse ícone para o seu computador aqui você vai verificar ó que ele tem o ícone do Whatsapp colorido e ele tem aqui uma versão ó em preto em negativo praticamente aqui né que você pode escolher para baixar também ó qualquer uma das duas é só você basta você clicar e ir lá em baixar aqui do lado direito ele te dá as opções de arquivos para você baixar para o seu computador você vai verificar aqui ó aqui tem em PNG você pode escolher aqui um desses tamanhos em SVG ou aqui do lado nesse maisinho ó você pode baixar em EPS em PSD ou CSS mas aqui abaixo ó tem aqui ó licença flat icon se você clicar aqui ó ele te dá um resumo da licença falando aqui ó que você pode utilizar o ícone em projetos comerciais e pessoais então pode utilizar os ícones do flat icon gratuitamente desculpa pode utilizar os ícones do flat icon gratu... gratu... opa engasgou gratuitamente sem se preocupar outra opção que ele te dá aqui ó é você adicionar a uma coleção se você fizer aí o seu cadastro você vai ver ó que se você clicar aqui ó em adicionar a coleção ele vai deixar esse ícone aqui ó numa coleção da sua conta gratuita aqui ó os ícones que você clicar aqui pra adicionar a coleção ele já vai ficar lá pré-selecionado quando você quiser utilizá-lo novamente ele já vai tá lá separado ó quer ver ó vou fechar aqui a janela do ícone que a gente clicou aqui ó vou vir aqui em coleções vou clicar em coleções e ó aqui o ícone que a gente falou pra ele separar na nossa coleção ele tá aqui ó se você clicar nele aqui ó sem dar a busca você vai conseguir ter o acesso direto aos ícones que você jogar dentro da sua coleção ó pra você fazer o download e utilizá-lo novamente na sua arte agora vamos clicar aqui ó para fazer o download eu normalmente faço o download em EPS mas se não tiver aqui em EPS você pode fazer o download em PNG ou SVG que é um formato vetorial para a internet mas eu vou clicar aqui mesmo no PNG 512 ele vai aparecer aqui ó pra fazer o download premium ou download gratuito como a gente tá aí com a conta gratuita clica no download gratuito e ele vai baixar o ícone direto lá pra sua pastinha do seu computador a pastinha download assim como lá no no vídeo anterior das fontes gratuitas eu vou até deixar aqui em cima um card pra você relembrar este vídeo ele também baixa aqui o arquivo do ícone para a sua pasta download do seu computador aí é só clicar lá mostrar na pasta ele vai abrir lá o vai abrir aqui a janelinha aqui do seu explorer para você verificar na pastinha download aqui tá ele aqui ó na pastinha se eu der dois cliques aqui pra visualizá-lo ele vai aparecer aqui pra você verificar é muito simples é um site bem intuitivo para se usar tem muito ícone dentro dele que você pode usar aí em diversas situações para criar as suas artes uma função que tem aqui dentro do flat icon que é muito interessante é a de personalizar o ícone ó vou fechar aqui o ícone que eu abri aqui a pastinha e aqui ó se você puder ver aqui ó tem aqui um botãozinho escrito editar ícone então antes de baixar o ícone você consegue editar ele ó por exemplo vir aqui ó e clicar aqui ó no cores e mudar a cor do ícone ó pode mudar aqui ó pro azulzinho e também você consegue aqui ó aumentar e diminuir a escala da imagem ou a direção ou inverter ou girar dá pra você brincar aí e fazer aí um ícone personalizado do jeito que você quiser aí acabou de editar aqui é só clicar aqui no baixar ele vai te dar as opções novamente aqui você vai clicar lá na opção do tamanho ou o arquivo que você quiser aqui clicar em baixar e ele vai baixar lá pra sua pastinha download pra você utilizar aí na sua arte de forma personalizada bom agora que você já conhece aqui o flaticon.com ó vamos voltar lá pra vamos voltar aqui pra pra página inicial dele onde tem as os pacotes dos ícones populares e eu vou te apresentar mais um site aí de ícones gratuitos pra você aí conhecer e baixar os seus ícones para as suas artes vamos lá abre mais uma abinha lá no seu google aí e vamos buscar lá por icons8 ou icons8 é assim inglês terrível né vamos lá apareceu aqui pra acessar icons8.com.br mas se ele não aparecer aqui em português ó vem aqui ó do lado direito ó normalmente ele vem em inglês ó e aí você vai lá e clica lá pra mudar aqui ó pro português ó pra facilitar aí a sua vida na hora de fazer a sua busca e ele também tem aí o cadastro gratuito e o cadastro pago mas o cadastro gratuito aí vai te atender bem aí tem bastante ícone gratuito pra você baixar pra fazer as suas artes logo aqui no começo ele já tem aqui ó no painel principal esse buscador aqui pra você digitar aqui o que você tá procurando se é um ícone do facebook um ícone de carro de flor de roupa ou mais aqui embaixo aqui ó da busca aqui da pesquisa ele já te dá aqui ó algumas opções dos mais populares ó youtube facebook aplicativo instagram vamos clicar aqui no youtube só pra você ver e só pra exemplificar aqui como é que funciona ó ele vai carregar aqui ó eu cliquei no youtube minha internet tá um pouquinho lenta vamos lá internet me ajuda aí vamos lá não cai agora não minha filha tá difícil hein hoje aqui já acabou a luz já choveu caiu o mundo e agora pelo jeito vai cair a internet ó vamos clicar de novo aqui pra ver se ele carrega a página opa vamos lá carregou aí ele te apresenta aqui como a gente clicou lá em youtube ele te apresenta aqui ó uma série de opções de ícones de youtube ó você pode escolher qualquer um deles aí pra fazer o download para o seu computador aqui do lado esquerdo ele te dá também ó opções por categorias ó popular alfabeto animais arquivos bebidas bebê uma série de categorias para você escolher também ó eu vou clicar aqui ó neste ícone coloridinho aqui ó do youtube para mostrar para vocês como é que funciona ó você vai clicar escolher o ícone aqui embaixo ó ele já te dá uma série de opções aqui ó de estilos para você fazer o download ó para você fazer o download ó aqui ó o que tá aqui é o coloridinho ó um monte de opções para você baixar aí ó para o seu computador ou se não outros aqui com outros estilos ó em preto e branco mais tradicionais e aqui ao lado ele te dá as opções ó para você também fazer o seu ícone personalizado igual lá no flat icon ó se você clicar aqui em recolorir ele vai aqui ó nessa parte de cima te mostrar as cores que tem nesse ícone e aqui embaixo onde tá a paleta opções de cores para você personalizar aí o seu ícone ó se você vir aqui ó que nem por exemplo esse fundinho aqui ó do ícone que a gente escolheu do youtube aqui tem esse fundinho azul claro ó você pode clicar aqui em cima na cor e vir aqui embaixo ó e ir pintando ó como ele é um degradê ó vou clicando aqui ele vai cobrindo ali a cor ó com a cor que eu tô clicando na paleta ó lá de azulzinho deixei tudo amarelo ó se eu quiser deixar o u por exemplo em outra cor aqui ó vamos deixar em vermelho ó vamos clicando aqui ó no cinza e vamos pintando aqui ó com vermelho ó no youtube vamos pintar de preto ó clicamos lá pintou de preto também conseguimos aí fazer ele personalizado mais aqui embaixo ó tem sobreposição texto traço ó contorno bordas isso aqui eu deixei ele num círculo aí vai de você aí ó clicar aqui ó e ir testando aqui e fazendo aqui um ícone personalizado conforme a arte que você tá fazendo aí e criar aqui um ícone que combine com ela ó e se você estiver mexendo em um site ó você também consegue verificar aqui ó as cores que tá utilizando ó padrão hexachrome pra pegar aqui e colar lá e utilizar a cor igualzinha que tá aqui também ó então já escolhemos aqui ele personalizado se eu não quisesse personalizado aqui vai fazer o download dele personalizado era só vir aqui ó e voltar aqui no íconezinho aqui original mas eu quero esse aqui mesmo vou clicar aqui em download pra você ver como é que faz ó e aqui ao lado tem como incorporar esse htl no html pra quem utiliza aí o wordpress faz sites dá pra incorporar o ícone direto daqui no seu site ó vamos lá clicar então pra fazer o download ele vai abrir aqui essa janelinha com as opções dos arquivos do ícone para o download ó png svg e pdf cada cada banco de ícone gratuito aí vai ter o seu formato aí o que ele disponibiliza nesse caso aqui ele disponibiliza essas três versões lá no flat icon eu baixei em png agora eu vou baixar em svg 512 pixels ó cliquei lá selecionei cliquei aqui pra fazer o download assim como no flat icon ele também faz o download pra sua pastinha download do seu computador ele abre aqui essa janelinha aqui ó pra você se inscrever aqui e fazer o cadastro pago mas você pode clicar aqui e fechar e ignorar aí essa parte paga porque essa parte gratuita vai atender bem a gente que tem muitos ícones gratuitos aqui pra gente utilizar nas nossas artes ó vou lá na pastinha download agora cliquei aqui mostrar na pasta e vou clicar lá para abrir aqui o ícone que a gente fez o download ó lá fez o download do ícone que a gente personalizou direto dentro do site lá do icons 8 lá icon 8 icon 8 que a gente fez aqui junto e baixamos pro nosso computador ele é bem simples bem fácil de usar tem muita coisa lá e dá pra você colocar aí nas suas artes e passar diversas mensagens com ícones bem legais e bem eficientes aí para fazer os seus trabalhos bom agora que você já conhece aqui o icons 8 icons 8 aí vamos fechar aqui o SVG que a gente abriu vamos fechar aqui também voltar lá pra página inicial dele agora você já conhece o flat icons e o icons 8 eu vou te apresentar mais um site de ícones gratuitos bora lá pro seu navegador abre mais uma abinha aí e procura lá por icon finder icon finder opa escrevi errado aqui mas ele apareceu aqui ó icon finder de procurar buscar ó esse aqui ó com esse olhinho aqui é mais um site de ícones gratuitos que tem aí na internet que você pode se cadastrar gratuitamente e ele também tem a versão paga mas com a versão gratuita dá pra se virar bem ó vamos lá ele não tem o botãozinho aqui ó pra você traduzir aqui pra português mas clica com o direito como estamos usando a gente tá usando aí o google chrome tem aqui a opçãozinha dele aqui ó de traduzir por português aí fica mais fácil aqui pra procurar vamos lá ó aqui logo no início bem aqui no centro ele também tem aqui ó o buscador aqui o campo de pesquisa pra você clicar aqui procurar um ícone aí direto pelo nome que você quiser um ícone de computador um ícone aí sei lá de flor um ícone do whatsapp do facebook de redes sociais ou se você quiser vir aqui ó do lado esquerdo aqui mais pra cima ele tem aqui os ícones por conjuntos ou pelo nome do designer se você já souber de algum ou pelas categorias aqui também ó você pode escolher aqui a categoria que você quiser ou por estilo o estilo do ícone também você quer ele sólido só o contorno ele tem vários tipos de ícones aqui pra você procurar ó vou clicar aqui por exemplo na categoria e vou clicar aqui ó em finanças empresariais ó como eu já tô logado lá ele já abre aqui certinho você vai ver que ele vai aparecer aqui ó vários ícones aqui ó com essa coroazinha aqui é da versão paga então pra gente filtrar isso aqui e pegar só os ícones que não são pagos você pode vir aqui acima ó eu tô aqui ó selecionado em todos os preços você clica aqui ó em livre ele vai buscar só os ícones gratuitos então selecionando aqui em cima ó o botãozinho livre ele só vai me mostrar aqui ó os ícones gratuitos ele é bem facinho de mexer também você vai conseguir achar aqui diversos ícones de diversos tipos para colocar aí nas suas artes vamos lá vou olhar aqui vou clicar aqui num ícone vamos clicar por exemplo nesse da florzinha aqui ó ele também vai te aparecer aqui ó para você ver aqui e escolher aqui se você quer ele em PNG ou SVG pode clicar aqui em mais tamanhos ele também tem até 512 aqui mais pra baixo tem o ícone aqui ó pra você clicar e fazer o download outros formatos aqui ele tem aqui em Illustrator também ó esse aqui tem um formato diferente esses outros aqui eu não sei nem o que é mas tem em SVG também e tem no PNG que é o mais conhecido de todo mundo aí acho que a grande maioria aí dos bancos de ícones gratuitos vem no formato PNG ou SVG ó se você vir aqui mais pra baixo ele vai te mostrar mais ícones aqui ele também tem aqui ó uma faixa aqui promovendo sites pagos e ele é bem fácil de mexer também assim como o Flat Icon e como e como Icon 8 ele te dá aqui uma série de opções se você vir aqui ó em sólido semisólido você consegue ó ver aqui não tem ó mas aqui na categoria finanças tem os sólidos tem o com contornos contorno preenchido é uma série de opções aqui ó pra você ver ou todos os estilos ó pra você ver e baixar aí o ícone pra você fazer o download ó então vamos clicar naquele da florzinha mesmo vamos escolher aqui ó pra baixar em png vamos clicar aqui no botão download e ele também vai fazer o download lá pra sua pastinha download do computador ó vamos clicar lá em mostrar na pasta cliquei em mostrar na pasta ele vai abrir lá a pastinha vou dar dois cliques aqui em cima do arquivo e ele vai abrir aqui a janela mostrando aqui o arquivo pra você então assim como os outros dois sites ele também é bem intuitivo fácil de mexer você pode como ele não tem lá o tradutor faz daquele jeito que eu ensinei lá clica com o direito se você tiver no chrome aí você vai conseguir traduzir a página pra mexer aqui mais facilmente e baixar ícones com qualidade aí pra utilizar nas suas artes gratuitamente bom e esses são os três sites que eu utilizo para baixar ícones gratuitos para os meus projetos mas como você viu aí cada site tem aí os formatos para fazer o download e muitas vezes aí pode ser que aconteça de não ter aí uma opção em vetor e aí como é que eu faço vou te mostrar aqui do meu core eu vou fechar aqui ó vamos fechar aqui a janelinha a imagem que eu abri ó aqui a página do icon finder então você conheceu o flat icon o icon zate e o icon finder e agora eu vou direto lá pro meu core eu te mostrar como que eu faço se eu precisar de um ícone em vetor e não achei em vetor só achei em imagem lá na internet vou te mostrar agora vamos lá ó vou abrir aqui já abri aqui uma nova página no meu core vou dar o importar e vou importar lá o ícone que a gente baixou lá no flat icon que foi o do whatsapp em png ó vou clicar aqui pra importar importei ele aqui para a página pode ver aqui ó que ele está aqui ó em imagem ó pus até o airframe aqui pra vocês verem ele tá em imagem como é que eu faço pra utilizar ele em vetor ó eu vou clicar com o direito vou vir aqui em quick trace e vou vir aqui ó em high quality image eita inglês vamos lá e vou clicar lá aqui ele vai abrir essa janelinha do power trace o que que é o power trace você vai conseguir aqui ó colocar as configurações que você quer para o core fazer aqui ó o redesenho desse desse load desse ícone aqui automaticamente ó ele faz pra você o redesenho ó então quando forem coisas simples assim sem muitos detalhes você consegue fazer esse processo aqui no core ó e aqui você coloca com mais detalhe menos detalhe pra ele deixar os cantos mais arredondados aí é só você clicar aí aqui testando e verificando aqui ó a pré-visualização que ele te dá aqui embaixo ó que ele ele vai te mostrando aqui como vai ficar ó como eu já vi aqui que ele ficou aqui com aspecto legal eu vou clicar aqui ó ó dá pra você vir aqui com a lupinha também ó dar ou mais pra aproximar ó aqui nessa configuração que está tá bom se você não quisesse que ele detletasse aqui ó o background ó você coloca aqui no aí ele vai redesenhar com o background mas eu não quero o background aí é só clicar aqui ó e deixar aqui em background color dei ok ele já redesenhou ó você vai clicar aqui ó vai ver aqui embaixo que você clicou na imagem ó puxa a imagem pro lado ok e aí ó está aqui ó em vetor o ícone redesenhado pelo core ó vou tirar até o preenchimento pra você ver ó está inteirinho aqui em vetor dá pra fazer dessa forma aqui ó outra forma que eu faço aí quando eu baixo um ícone lá de algum site de ícones gratuitos e não tem aí a forma em vetor você pode baixar também em SVG que foi o que a gente baixou lá no no ícone 8 no ícone 8 a gente baixou o ícone do YouTube em SVG ó que é um formato vetorial de internet mas eu percebi eu testei aqui percebi que se você baixar ele importar ele no Corel ele também vem em vetor no Corel única coisa é que você tem que tomar cuidado que para a impressão ele as vezes vem aqui ó ele não vem ele não vem em CMYK ele vem em RGB mas aí vai é só você vir aqui trocar a cor dele para CMYK ó vou até tirar também aqui o olha lá vou tirar o preenchimento deixei somente o contorno e dá para você ver aqui ó que o SVG veio também em vetor e você não precisa fazer nada importando direto no Corel você já consegue utilizar ele aqui em vetor ó para colocar aí nas suas artes é uma forma aí bem prática fácil que eu utilizo bastante no meu dia a dia aí quando eu não consigo encontrar aí um ícone desses aí nos sites de ícones gratuitos em vetor importo ele aqui ou vou lá e faço aquele processo de vetorização aqui do Corel que é bem eficiente bem legal para utilizar no meu dia a dia e se você está começando aí no design gráfico eu vou deixar aqui em cima um card para você com uma playlist completa com as principais dicas e dúvidas do design gráfico e vou deixar aqui embaixo também no link da descrição um link com um curso completo de design gráfico para você conhecer e se você tiver alguma dúvida pode deixar uma mensagem aqui um comentário na descrição do vídeo ou me chamar no direct lá no Instagram e se você gostou demais este vídeo compartilha com os amigos e não esquece de ativar o seu sininho das notificações eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design muita positividade e até o próximo vídeo valeu Tchau